Salve galera, tudo bem com vocês? Flávio Garcia aqui trazendo mais um vídeo aí para o canal Piá Pelo Mundo, hein? Quem me acompanha novamente, Mandalore, eu tá aqui para vistoriar se eu tô fazendo as coisas certas, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês um produto muito legal aí que eu comprei, que atende muito bem para quem é usuário de iPhone, que sempre fica sem uma bateria, né? Sempre falta a bateriazinha, né? É, infelizmente ainda a Apple cobra caro, mas ainda não nos atende nesse requisito. Então o produto que eu quero mostrar para vocês é um carregador magnético da marca Anker. Então esse vídeo hoje é de um unboxing e ainda eu vou mostrar aí as minhas primeiras impressões desse equipamento. Você não vai marcar, né? Então curta esse vídeo aí e vem com o Piá. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Piá Pelo Mundo, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal e compartilha aí o vídeo com os seus amigos. Galera, tá aqui então meu produto, eu pedi pela Amazon, é o próprio desenvolvedor do produto que comercializa pela Amazon, tá? Não tem, não consegui comprar pelo site aqui, entendeu? Então tá aqui, esse é o produto. Eu vou usar mais uma câmera para fazer aí o unboxing, então tem aqui uma camerazinha do meu outro celular que tá filmando, então vou fazer aí o unboxing com vocês e apresentar aí as características desse produto. Ah, essa parte aqui tem todos os plásticoszinhos, né? Ah, tem até um negocinho aqui, ó, para marcar onde que é. Uh, peraí, uh, peraí, uh, peraí, uh, peraí, tá aqui. Vou abrir esse produto aqui com vocês e vamos mostrar aí algumas características. Opa, tá aqui, up, up. É bom, né, isso, né? Ele vem com um manualzinho, né? Vem um manualzinho aqui bem bonitinho. Guardar o manual. Olha só que interessante, ele já vem então com um cabo, tá? Cabo de conexão é duas portas USB-C. Então aqui você já vai ter um problema se você é usuário de iPhone. Então aqui é um problema para carregar. Por que que eu estou dizendo isso que é um problema? Porque é o seguinte, esse carregador aqui, ele pode carregar tanto por via de cabo, como ele pode carregar por contato. Então se você quiser aí, você vai sempre ter que carregar aquele cabozinho de carregamento do iPhone, porque ainda a Apple não fez a graça de mudar, né? Então esse daqui é um cabo de carregamento do MagSafe. E aqui está ele. Já apertei, ele já ligou. Vem com o plástico também, ó. Vamos abrir aqui. Não tem como. Tem outro jeito, tem que rasgar. Comprei na cor branca. Montando essa câmera aqui. Está aqui, ó. Produto da Anker. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar aí algumas impressões. Aqui é interessante que ele conta com as luzinhas para mostrar o quanto que ele tem de bateria. É uma coisa muito legal. E aqui está o cabo de conexão para você carregar o celular. Mas você também pode usar ele com o cabo para você carregar, por exemplo, o teu iPhone. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu já tenho um carregador Anker. Eu já uso um carregador dessa marca aqui. Que é uma marca autorizada para produzir produtos compatíveis com o iPhone. Eu já uso ele. E ele carrega tanto por via USB, como também por USB-C. Então se eu tiver aqui que carregar, então eu posso carregar o meu carregador Anker com esse cabo aqui. Entendeu? É compatível. Mas eu também posso usar um cabo que eu tenho. Aqui, ó. Esse carregador aqui só para completar. Mas o carregador aqui é de 18 watts, tá? Que eu tenho. Então você vai precisar desse tipo de cabo aqui. É um cabo fast para carregar rápido. Ele carrega bem rápido. Que dá um green. Esse cabo aqui. E ele tem as entradas exatamente para você fazer o carregamento do iPhone. Então, por exemplo, eu posso carregar por aqui. E conectar aqui no meu iPhone, tá? Então é um cabo de carregamento assim. Que você pode utilizar. Qual que é o legal desse equipamento aqui? É que ele tem isso daqui, ó. Vou tirar esse aqui do lado. E deixar esse daqui para cá também. Ele tem um negocinho aqui, ó. Se você puxar aqui, ó. Tá escrito OPEN. Ele tem exatamente isso, ó. Ele faz uma conexãozinha aqui, ó. E ele fica um suporte para você colocar o seu celular aqui, ó. Bacana, né? Então você coloca o seu celular aqui e consegue usar aí o seu celular de boa. Carregando e você pode usar ele como suporte. Porque eu usava um outro tipo de suporte. Olha só que legal esse gadget aqui, ó. Bom, já era. Coloca um. Carregou no celular. Então, ele vai ficar assim, ó. Carregadinho. Olha o tamanho. Isso daqui é um iPhone 8 Plus. Ele não tem o Magnetic Surf. Então, ele não gruda. Mas ele carrega, sim. Por contato. Mas ele não gruda. Então, isso daqui só acontece a partir do iPhone 12. Que tem essa característica aqui, o imãzinho, né? Então, ele não vai servir para esse celular. Tá? Tá aqui. Bonitinho. Uma característica que eu olhei esse daqui. Ele na foto, ele me parecia mais branco. Não achei ele tão branco assim, não. Tá? Então, uma coisa que a gente pode colocar aí. Outra coisa que eu acho que é um ponto desfavorável. Essa conexão aqui, ela poderia ser lateral, né? Porque assim, você coloca ele como suporte aqui. Carregando o seu iPhone. Você vai colocar ele aqui. Pá, carregandinho do seu iPhone. Nesse modelinho. Você vai estar carregando o seu iPhone. Como é que você vai carregar ele por cabo, se você quiser? Então, acho que poderia ser uma conexão lateral. Ou superior, né? Não. Superior não daria. Teria que ser lateral, se você quisesse fazer isso. Uma outra desvantagem que eu encontro nesse produto aqui. Foi na hora de fazer o roteiro para esse vídeo. Eu percebi que ainda na Amazon Brasil e no Mercado Livre. Ele ainda não é vendido, tá? E com certeza, se você for procurar ele na internet, ele tem uma desvantagem que é com relação ao preço. Mas ainda ele é mais barato que o MagSafe da Apple. Que custa aqui para nós 99 libras. Esse aqui está custando 49 libras. Então, é um pouquinho mais barato. Mas, mesmo assim, é um valor muito alto. Se você for ver com o carregador, né? E ele nem tem tanta carga. Então, eu já tenho um iPhone Pro Max com bastante bateria para poder filmar, fazer minhas fotos aí. Passar o dia inteiro. E isso aqui é um pouquinho que eu preciso sempre a mais para fechar o dia. Voltar para casa tranquilo. E finalizar, por exemplo, o meu conteúdo. Vamos dizer assim, né? Quando eu estou gravando, gasta muita bateria, né? Então, é isso aí. Agora, de vantagem. O que eu tenho aqui de vantagem? É um produto compatível com o Apple. Ou seja, ele é autorizado pelo fabricante aí. Então, quando você conecta ele, você vê lá. Aparece a telinha que está sendo usada e tudo mais. Não é igual ao MagSafe da Apple, mas ele é um produto autorizado pela Apple. Então, a voltagem, a amperagem é compatível com o carregamento para iPhone, né? Então, ele tem o MagSafe que também já se conecta. É um negócio slim, bem fininho. Então, eu acho que é um produto que fica bem legal aí se você precisar usar. É uma coisa grande que você vai ver. Uma outra característica também é que ele tem essas luzinhas de indicação aqui de quanto que ele tem de carga. Então, alguns MagSafe não tem isso aqui e isso é péssimo, né? Então, é uma coisa aí que a gente já tem nesse equipamento aqui. E, com certeza, uma outra característica é exatamente ter isso daqui. Isso daqui é muito legal, meu amigo. Eu que gosto de assistir vídeo quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou fazendo alguma coisa em casa. Então, eu sempre preciso de um suporte. Então, aqui eu já tenho dois gadgets em um. Curtiram o produto? Vamos tentar mostrar um pouquinho da conexão aí por cabo com ele e da conexão sem cabo. Vou filmar aqui com o outro celular. Vamos agora, então, fazer a conexão aqui com o iPhone para a gente ver como é que fica. Beleza? Você pode fazer, então, um suportezinho aqui. Ele está bonitinho aqui para você assistir a um videozinho. Então, é uma conexão forte. A capinha é uma capa da Apple também. Então, ela também tem um metalzinho para fazer a conexão aqui, né? E aí, você também pode fazer o uso do carregamento por cabo. Então, conecta aqui. Conecta aqui. E, tum, está aqui, ó. Conseguem ver? Carregando. Bonitinho. Quero pedir ajuda para vocês aí. Se você está curtindo esse vídeo, deixe aí o seu like. Deixe aí um comentário. O que você achou do MagSafe? E, se não é inscrito no canal, se inscreva, cara. Me ajuda aí a produzir esse conteúdo e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Eu tenho visto muita estatística do meu canal e eu percebi que a maioria das pessoas que estão vendo o meu conteúdo não é inscrito no canal. Então, cara. Se você aí está assistindo o meu conteúdo, curtiu aí o conteúdo que eu estou produzindo, se inscreva. Me ajuda aí a trazer mais vídeos como esse, beleza? Salve, galera. Tudo bem com vocês? Flávio Garcia aqui do Pia Pelo Mundo, trazendo mais um vídeo aí sobre tecnologia hoje, hein? Hoje eu quero... Trago hoje um conteúdo bem bacana sobre um equipamento da... Que é uma... Hoje, na verdade, não... Galera, hoje eu quero trazer para vocês um unboxing. Quero apresentar para vocês um produto que eu comprei para que... O que eu trago para... Tá, então aqui está... Aqui está muito frio, né, galera? Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre pedir um cafezinho. Galera, está frio, então vocês sabem... Tchau, 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 tchau.